Rafinha, fiz um lanchinho pra você, ou melhor, fiz um bolinho pra você lanchar. Que? Você ficou duas horas na cozinha pra fazer esse bolinho, que nem tá caprichado, e ainda, bolo tá seco, não tem nenhuma cobertura. Eu não vou comer esse bolo aqui não, pode ser aqui na minha frente. Mas Rafinha, você nem provou, eu fiz com tanto carinho, pelo menos prova pra você ver como tá gostoso. Não preciso provar pra ver que esse bolo não presta, e olha, eu não vou comer tirinho da minha frente agora. Tá bom, Rafinha. Não, não, dona Luíma, espera aí. Rafaela, o que que tá acontecendo aqui? Foi essa a educação que eu te dei? A dona Luíma trabalhar tantos anos pra nossa família e você fica tratando ela assim? Não, dona Luíma, não precisa brigar com a Rafinha não, eu vou fazer outro lanche pra ela. Que isso, dona Luíma, não precisa fazer, esse bolo tá com uma cara maravilhosa e outra. A Rafaela não tem que decidir nada não, se ela tiver com fome ela vai comer isso sim, ela não tem que escolher nada. Mas mãe! Não tem nada. Você faça o favor de pedir desculpa pra dona Luíma agora. E outra, se você tá com fome, você levanta e vai lá na cozinha e fala já que você tá reclamando tanto dela. Dona Luíma, minha desculpa, porque desde que meus pais se separaram, eu fico assim mais irritada e acabei descontando você. Tudo bem, Rafinha, não tem problema não. Dona Luíma, olha só, que tal você sentar comigo pra gente comer o bolo juntas? Comentem aí se vocês acham que foi certa a minha atitude ou eu deveria ter deixado a minha filha tratá-la daquele jeito. E aí Obrigado.